No vídeo de hoje aqui eu vou te ensinar como que você faz aqueles anúncios chatos com perseguidores que ficam atrás das pessoas no Google Ads. O nome disso aí é Remarketing. E cara, sinceramente, se você não faz Remarketing ainda, você tá deixando muita, mas eu vou falar aqui pra você, um tanto bom de grana, várias verdinhas aí na mesa pro seu concorrente pegar. Se você não faz Remarketing, o seu concorrente tá fazendo. Acredite se quiser. E sim, depois dessa aula que você vai aprender todos os conceitos do Remarketing, também eu vou te ensinar como é que faz. Tá ok? Então pra gente conseguir atingir o nosso objetivo de saber o que é o Remarketing, como é que funciona e tudo mais, eu vou dividir essa aula aqui em quatro perguntas essenciais que você deve se fazer. E se você não tá se fazendo ainda, você vai ver como é que essas perguntas têm tudo a ver aqui com o nosso assunto. Primeira pergunta, o que é Remarketing? Segunda pergunta, pra quem fazer o Remarketing? Terceira pergunta, quando fazer o Remarketing? E a quarta pergunta, como fazer o Remarketing? E essa quarta pergunta, a gente não vai só trocar ideia, eu não vou só conversar aqui com você, eu vou te mostrar na prática onde que você vai aqui, instala as coisinhas aqui bonitinhas, os códigos e tudo mais, pra você fazer essa parada. Beleza? Então, se você já gostou desse vídeo, bora arrebentar, já pega um papel, uma caneta aí pra você anotar tudo, pra você sair daqui com conhecimento rico e já começar a fazer essa parada agora. Beleza? Meu nome é Paulo Santiago, esse canal aqui é exclusivo pra fazer você vender todos os dias o Google Ads e o vídeo de hoje tá, sinceramente, sabe daqueles vídeos imperdíveis. Então, bora pro vídeo. Galera, então já vamos começar aqui o nosso vídeo respondendo a nossa primeira pergunta essencial aqui pra fazer com que você saia daqui sabendo fazer Remarketing. O que que é o Remarketing? E simplesmente, eu vou te falar o seguinte, Remarketing são aquelas porcaria, aqueles anúncios chatos que não param de perseguir a gente, não sei, talvez, será que você tá sendo perseguido por mim aí, pelo meu Remarketing? Depois você me fala aqui nos comentários. Se for, eu fico feliz, quer dizer que eu tô fazendo meu papel de casa. Você vai entender porquê, tá? E vamos lá, Remarketing, galera, é quando alguém consegue receber um anúncio baseado nos rastros que ele deixou. Ficou meio louco, meio bagunçado essa explicação, né? Mas deixa eu te explicar aqui, galera. É mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, se você entrar no meu site hoje, eu consigo mostrar mais anúncios pra você. Eu consigo convidar você pra assistir uma aula gratuita, consigo convidar você pra baixar o material. Eu consigo personalizar o meu anúncio de acordo com as pessoas que entraram em determinada página. Percebe como que essa parada é muito forte? É muito forte mesmo? Entendeu agora por que o Remarketing traz muito resultado? Então, basicamente, é isso. Remarketing é você atingir a mesma pessoa que já teve contato com o seu site, ou com sua página, ou com alguma propriedade sua. Você vai entender esse negócio de propriedade daqui a pouco, tá bom? Agora, vamos lá pra nossa segunda pergunta. Pra quem fazer Remarketing? Eu julgo assim, galera, que como o nosso canal aqui é focado em fazer vendas, você tem que fazer Remarketing pra quem entrou em algum dos seus canais de vendas. Pra quem entrou lá dentro da sua página de vendas e não comprou o produto, pô. Então, você vai fazer Remarketing pra essas pessoas. Porque, tipo, entrou na página por quê e não comprou, amigo? Entrou na página tem que comprar. Não comprou, vou te perseguir na internet. Mas muita gente tem esse olhar, assim, pejorativo do Remarketing. Ah, vou perseguir. Mas não, cara. Você tem que usar o Remarketing. Por exemplo, a pessoa entrou na sua página, só que ela não rolou até lá embaixo e não ficou sabendo que tinha garantia de 7 dias, de 15 dias, de sei lá quantos dias. Ela não soube. Então, você faz um anúncio pra ela falando, ó, curso tem garantia. Entendeu? Talvez ela foi lá, ela não viu os depoimentos das pessoas, comprovando que dá certo mesmo. Então, você faz o Remarketing pra ela, mostra os depoimentos. Então, não é só perseguir por perseguir. Se for só perseguir por perseguir, nunca você vai vender no Remarketing. Então, o Remarketing é um local onde você quebra objeções e você apresenta argumentos que talvez a pessoa não tenha visto na página de vendas. Entendeu? Viu como é que você tá pensando de maneira menos pejorativa agora? Beleza, agora vamos responder nossa terceira pergunta aqui. Quando fazer o Remarketing? Galera, vocês vão ver que principalmente aqui no Google, a gente tem, ele limita a gente um pouquinho desse quando, tá? Mas se fosse depender do Paulo, pra ontem você faz o Remarketing. Se a pessoa pensou mentalmente em entrar na sua página, já começa a fazer o Remarketing, tá? E quanto mais cedo você começar, você vai ver depois na hora que a gente for montar isso aqui, quanto mais cedo você começar, mais chances você tem de seu Remarketing ser mais efetivo, tá ok? Porque, não, eu não vou falar aqui agora, não, tá? Porque senão eu vou te embananar tudo aqui, você vai entender aqui na tela do computador, tá? Mas antes da gente ir aqui pra prática, você já deixou um like nesse vídeo aqui? Pô, olha o potencial desse conteúdo aqui. Deixa um like no vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, porque eu tô entregando duas aulas gratuitas toda semana aqui. Enquanto você se inscreve, ativa o sininho, você recebe a notificação sempre que uma aula é postada aqui nesse canal, beleza? Agora a nossa terceira... Terceira não. Nossa quarta pergunta, já tô até me perdendo aqui. A nossa quarta pergunta aqui. Como fazer o Remarketing? E galera, pra eu te responder essa pergunta aqui, eu tenho que te falar que a gente precisa de três coisas essenciais pra gente poder fazer um Remarketing que funcione, tá? A primeira delas, você vai precisar ter uma estrutura. Porque, pensa comigo, o Remarketing você só faz pra quem entrou em alguma coisa que é sua. Quando a pessoa entra na página lá do produtor, aquela página não é sua. Ah, Paulo, mas não é o meu link de afiliado? Sim, é o link que você manda as pessoas pra página do produtor, pro domínio do produtor. Quando eu tô falando de estrutura, eu tô falando que você tem que ter o seu site pra você fazer Remarketing. Se caso você quer entender se vale a pena ou não ter um site, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que te fala, de fato, se é bom ou ter um site ou não, tá? Vou deixar ele linkado aqui no card também, beleza? Então, você vai ter que ter um site, tá ok? Pra você poder fazer Remarketing pras pessoas que entram dentro do seu site, tá? Segunda coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que instalar a Tag Global lá no seu site. O que que é essa Tag Global? Tag Global nada mais é do que um carimbo. Como assim pra um carimbo? Agora é algo pesado. Mas é isso mesmo, é um carimbo. A Tag Global vai carimbar todas as pessoas que entram no seu site. Você pode estar se perguntando agora. Paulo, mas por que de acho eu vou querer carimbar as pessoas que entram no meu site? Criatura, você poder fazer Remarketing pra elas depois. Depois você vai falar lá pro Google assim, ó. Você vai ver que você vai conseguir pôr vários carimbos no seu site. Por exemplo, uma pessoa entra hoje numa página sua, você vai falar pra ela. Cara, o nome desse carimbo aqui é o carimbo ABC. E todo mundo que passar aqui nessa página, você carimba ela com o carimbo ABC. Depois você pode dar um comando aqui dentro do Google Ads e falar pro Google assim, Google, eu quero que você mostre esse anúncio aqui só pras pessoas que tem o carimbo ABC. Você entendeu como que você consegue segmentar? Tipo, a pessoa entrou numa página que não tava falando dos bônus, você fala, pô, tem bônus, tu viu essa parada aqui? A pessoa entrou numa página que tá com preço cheio, se você tem uma página com desconto, você pode mostrar, poxa, você entrou na página que tava com R$200, essa página aqui tá com 30% off. Você entende que você mostra pra pessoa exatamente de acordo com o que ela já viu? Esse é o poder do remarketing, tá? Terceira coisa que você precisa ter pra você fazer o remarketing aqui, do jeito que a gente vai fazer daqui a pouco, é o público. E nada mais é do que um conjunto de pessoas que foram carimbadas. Viu como é que a tag é um carimbo? Então, como assim, Paulo? Você vai chegar ali dentro do Google Ads, vai dar um comando, eu vou te mostrar como é que você faz isso aqui, vai dar um comando pro Google e vai falar, Google, reúne pra mim todas as pessoas que tem o carimbo ABC. E ele vai reunir todas essas pessoas ali, todos os dados online dessas pessoas, e essas pessoas vão formar um público. E você vai falar, cara, faz anúncio pra elas. Então você vai estar fazendo anúncio pra um público. Então, resumindo, pra você fazer esse remarketing aqui que a gente vai fazer aqui agora, você precisa de uma estrutura própria, que é ter o seu site, você precisa instalar a tag Global Site, que ela é o seu carimbo, e você precisa também fazer um público, pra você poder fazer anúncio pra esse público, beleza? Agora eu quero te mostrar aqui, na tela do meu computador, como que você faz pra montar a sua primeira estrutura de remarketing. Bora? Então vamos lá. Galera, a vistinha que a gente adora aqui, a vista do Google Ads, tá? E agora eu quero que você preste atenção onde que eu vou clicar, nos botões que eu vou clicar, que talvez sejam um pouquinho novidade as coisas que eu vou fazer aqui pra você, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai aqui nesse campinho aqui, ó. Ferramentas e configurações. Então, com certeza, no máximo que você já mexeu foi aqui em faturamento, na hora que você foi cadastrar o seu cartão. Você mexeu aqui? Não, não mexeu aqui. Você mexeu muito aqui, ó, em ações de conversão. Mas nesse campo aqui, ó, esse campo bonitinho aqui, ó, Talvez você não tenha mexido tanto, ó. Tá vendo aqui, ó? Biblioteca compartilhada. E é aqui que a gente vai mexer nessa aulinha de hoje aqui, tá ok? Pra eu te mostrar aqui, a gente vai mexer aqui, ó. Gerenciador de públicos-alvo. Lembra que isso aqui é um dos pilares do remarketing, ter o público? Então a gente vai gerenciar os públicos que a gente tem aqui, tá ok? Então vamos clicar aqui. Beleza, então provavelmente pra você ela vai aparecer assim, uma tela mais ou menos assim. Eu até peguei outra conta aqui que eu sei que não tem tag nenhuma instalada, porque na outra ali vocês não iam entender. Basicamente, se você ainda não configurou, não fez nenhum tipo de remarketing, vai aparecer pra você assim, ó. E ele mesmo falando aqui, ó, cansa as pessoas que interagiram com a sua empresa, que interagiram com o seu site. Você vai clicar aqui, ó, configurar a origem de um público, de onde que eles estão vindo, que é do seu site. Ou então você vai clicar aqui, ó, suas fontes de dados. Ambos vão dar no mesmo lugar. Quer ver? Vou clicar aqui, ó. Ele vai pra minhas fontes de dados. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nossa tag, tá ok? Então eu vou aqui, ó, tag do Google, tá? É só você ler aqui, ó, tag do Google. E você vai clicar aqui, ó, ele vai falar editar a origem, ou você vai em detalhes, eu vou aqui, ó, editar a origem, que eu quero editar de onde que essas informações estão vindo, entende? Então eu vou instalar essa tag lá dentro do meu site, tá? Então aqui ele já me pergunta, ó, Remarket, selecione o tipo de dados coletados por essa origem. E ele tá perguntando aqui, ó, colete somente dados gerais de visitas ao site para exibir anúncios aos visitantes, ou colete dados de ações específicas que as pessoas realizaram no seu site para exibir anúncios personalizados. O que que a gente quer? Galera, a gente quer todo mundo que entrou no site. Entrou no site, a gente quer fazer Remarket. Então a gente vai botar aqui, ó, colocar aqui, ó, essa parada aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, processamento de dados restrito. Gerenciar os dados dos usuários da Califórnia. Cara, eu não tô na Califórnia. Se você tiver aí, você clica aqui. Eu não tô. Então eu vou clicar aqui, ó. Aí você vai salvar e continuar. Tá ok? E aqui, finalmente, ele vai dar pra gente, ó, a tag pra gente instalar, tá? Escolha como você quer instalar essa parada. Ele fala aqui, aí você vem aqui, ó, instalar por conta própria. Porque você vai pegar a tag e vai colocar lá dentro do seu site. E ele te dá aqui, ó, tag do Google. Então você vai fazer o quê? Vai copiar esse negócio aqui e vai colar lá dentro do seu site. Agora presta atenção. Essa tag aqui, ó, você não vai colar em uma página específica. Você vai colar no site inteiro. Todas as páginas têm que ter essa tag aqui. Beleza? Então, dever de casa pra você. Não cola em uma página específica. Na raiz inteira do site pra você poder pegar a origem de todas as páginas que as pessoas abriam. Beleza? Então, copiou aqui, colou lá no seu site, pode dar aqui um ok. E ele vai falar, falta pouco pra você concluir, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí você dá um concluído aqui, ó. Nesse exato momento, ele vai demorar ainda, mesmo depois que você colar aí no seu site, não sei qual site que você usa, se é o Elementor, se é o Wix, ClickPays, enfim, você cola aí no seu aí, na raiz do site, em todas as páginas. Colou aqui, geralmente ele demora ali umas 48 horas, 24 horas, pra começar essa tag e puxar os dados dos visitantes do seu site. Tá ok? Agora, vamos pra parte que eu vou te ensinar como é que você criou público aqui. Lembra? A gente precisa de três coisas. Primeira coisa, a gente precisa o quê? Ter o nosso site, isso aí cada um escolhe o seu aí. Eu uso o Elementor. Por quê que eu uso o Elementor? Porque eu sempre usei, nunca me deu problema. Tem gente que usa o Wix, tem gente que usa a ClickPays, vai de você. Segunda coisa que a gente precisa, a tag, o nosso carimbo. Agora a gente já botou o nosso carimbo lá no nosso site, você colocou lá no site que você usa. Terceira coisa, o público. Isso aqui eu preciso que você preste muita atenção, a gente vai criar um público aqui na prática agora pra você ver, tá? Então vem comigo aqui, ó. Eu vou abrir outra conta aqui que já tem uma tag instalada pra você ver, tá? Como é que funciona, tá? Então eu vou aqui, galera, presta atenção onde é que eu vou. Você vai aqui agora em Segmentos e você vai criar um público. Você pode ver que aqui eu já tenho um segmento desse curso aqui que eu divulgava, a Escola Design de Unhas. É um curso bem famoso aí na internet. É um curso de ticket baixa, se encaixa muito bem pra essa estratégia de remarketing. E eu fazia remarketing pra quem entrava na minha página pra comprar esse treinamento aqui, tá? Então eu já criei esse público aqui, agora a gente vai criar um público aqui na prática, tá? Então vem comigo aqui, ó. Você vai clicar nesse maisinho aqui, ó. E você vai falar. Ele vai te perguntar. Paulo, de onde que você quer puxar essas informações pra você criar esse público? É de um visitante site, aplicativo YouTube, sei lá o quê? Aí você vai falar pra ele. É de um site. Eu quero criar um público da galera que entrou lá numa página do meu site. Aí você clica aqui. Show de bola. Então agora você vai criar um público da galera que entrou no seu site. Nome do público. Você bota o nome que você bem entender aí, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Um público. Teste. YouTube. Pra eu saber. Depois excluir esse negócio aqui. YouTube. Aí você vai aqui, ó. Visitante do site da web? Sim, é um visitante que entrou lá no... Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Seleciona um tipo de visitante para criar um segmento. São visitantes de páginas da web ou visitantes de uma página com tags específicas? Você vai criar de visitantes de páginas da web. Porque depois aqui a gente vai falar para ele de qual página, tá ok? Então é esse primeiro aqui mesmo, tá? E agora sim, presta atenção nisso aqui. Se eu deixar assim, ele vai puxar as informações de todo mundo que entrou em qualquer página ali dentro do meu site. Então eu tenho que especificar para ele qual página que eu quero fazer remarketing. Como que eu faço isso? Você vai vir aqui, ó. E vai falar para ele, ó. Pessoas que visitaram uma página da web? Sim. Em quanto tempo? Nos últimos 30 dias. Isso aqui é importante, né? Bota 30 aqui. Sempre dá bom o remarketing 30D. Se você tem um volume de tráfego muito grande, aí você pode fazer o de 7, o de 15. Aí você pode fazer vários públicos, tá? Mas eu quero de 30D. E agora eu vou falar aqui, ó. Eu vou refinar a ação. O que que eu vou dar? Eu vou fazer um refino aqui nessa ação. Que eu vou falar para ele de qual página específica. Então eu clico aqui, ó. E eu falo para ele. Google, eu quero... A galera que entrou numa URL, numa URL da página que contém... Aí eu vou pôr o que que contém nessa URL. Eu vou te dar um exemplo aqui. Essa aqui é a página do meu grupo de mentoria. Então presta atenção. O meu site é paulosantiago.net, tá ok? Agora, essa página aqui, ó. Depois do paulosantiago.net, ela tem aqui, ó. Start Digital. Então eu vou falar simplesmente aqui para o Google que eu quero todo mundo que entrou nessa página... É... Entrou nas minhas páginas, mas eu vou refinar com a URL da página que contém... Aí eu falo o que que contém. Isso aqui, ó. Copio... E colo aqui, ó. Show de bola. Então agora eu vou fazer remarketing só para... Quer dizer, eu vou fazer remarketing não. Eu estou criando um público da galera que acessou essa página aqui. Que é a página do Start Digital. Entendeu? Viu como é que... não é difícil? E é só isso, tá? Então, bem simples mesmo. É isso que você vai fazer. Então você já vai ter a sua estrutura, você vai ter o seu www. Alguma coisa, alguma coisa. E quando você cria a página de um produto, você vai botar ali depois, né? Ah, igual eu botei. Escola Design de Unhas. Então eu ia para o Google e falava, ó. Eu quero que você mostre anúncio para quem acessou a página da web que na URL dela contém Escola Design de Unhas. E é assim. E agora o que que eu faço, Paulo? Mais nada. Você vai vir aqui, ó. e vai criar o... Ah, tá. Presta atenção nessa outra coisa que eu esqueci aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Se você já tinha a tag Global Site lá no seu site instalado, ela está lá já colhendo dados. Se você instalou agora, ela vai começar a colher os dados a partir de agora. Então todo mundo que já entrou de lá de ontem para antes, você perdeu. Não tinha tag lá, não tinha ninguém carimbando as pessoas lá. Agora que vai ter. Mas caso você já tinha, você pode falar, cara, completa para mim com a galera que entrou nos últimos 30 dias ou então começa o segmento vazio. Isso aqui, se você não tinha, não faz sentido, tá? Então é isso. Aqui, descrição. Caso você quiser escrever alguma descrição para ser lembrado do que você fez aqui. Mas aqui, galera, é só clicar aqui, ó. Em criar segmento. Por exemplo, no momento eu vou criar esse segmento aqui, ó. Ele não vai funcionar porque esse site aqui que está aqui não é o site do meu projeto. Enfim, ele não vai vincular. Mas só para você entender. Aí ele vai ficar aqui, ó. Público, teste, YouTube. Vai ficar aqui, ó. preenchendo. Então, conforme as pessoas forem entrando aqui dentro do seu grupo de anúncio, quer dizer, dentro do seu público, elas vão começar a popular aqui. Então o Google vai começar a te falar aqui, ó. Por exemplo, nesse público aqui, ó, eu já tenho mil pessoas aqui no YouTube. E detalhe importante aqui. Você só pode começar a fazer remarketing a partir de 100 pessoas que acessaram a sua página. Então, e na rede de display. se você for querer fazer no YouTube, por exemplo, é a partir de mil pessoas. Então o remarketing mais rápido é na rede de display. 100 pessoas entraram ali na sua página, aí você já pode começar a fazer remarketing. Aí depois é só você ir lá dentro da campanha. Pô, quero fazer remarketing. Quero montar uma campanha de remarketing. Eu vou te mostrar onde é que você vai dentro da campanha. Então, por exemplo, você está aqui dentro da sua campanha. Paulo, e agora? Como é que eu faço remarketing? Simplesmente você vai selecionar aquele público que você acabou de criar, que você acabou de criar lá. Onde? Você vem aqui, ó. Públicos-alvo. Aí você vai falar para essa campanha. Eu quero que essa campanha mostre anúncios apenas para determinado público-alvo. Aí, aqui, o que você vai fazer, ó? Está vendo aqui escrito aqui, ó? Segmento de público-alvo. Aí você vai aqui, ó. Adicionar segmentos de público. Você acabou de criar um segmento ali, viu? Então aqui, você vai adicionar um segmento de público. Lembrando que cada segmento de público se adiciona dentro de um grupo de anúncios. Eu vou adicionar dentro desse grupo aqui de vídeos. Então aqui, ele te pergunta, é um grupo de segmentação ou é um grupo de observação? É um grupo de segmentação, que você quer segmentar o seu anúncio apenas para as pessoas desse grupo. Aí você vem aqui, ó, e vai começar a procurar aqui, ó. É, o Google às vezes prega umas peças que ele vai sumir com o seu grupo. Deixa eu botar aqui, ó. Você vai e tenta aqui pôr YouTube. É o nome do grupo que a gente criou lá. Vamos ver se ele mostra aqui. Ah, cadê? Aqui, ó. Visitantes do site. Vai estar lá embaixo, ó. Público, teste YouTube. Selecionei esse público aqui, ó. Vou dar um salvar. No momento que eu der um salvar, prontinho. Agora a minha campanha só vai mostrar anúncio para aquele público que eu acabei de criar. Viu como é simples fazer anúncio de remarketing no Google Ads? Então, se essa aula aqui te ajudou, depois você me fala aqui nos comentários e não esquece de deixar um like aqui, tá? Se você tem interesse para esse tipo de assunto aqui, se você gostou dessa aula, fica aqui o meu convite para você fazer parte do meu grupo de mentoria. Então, lá tem tudo que você precisa para sair do mais básico, do mais simples ao mais avançado em Google Ads e ainda ter o meu acompanhamento toda terça-feira olhando para o seu projeto. Tá ok? Então, fico por aqui. Espero que essa aula tenha sido muito válida para você. Te vejo aí pela internet e até lá te desejo boas vendas.